O projeto E-Commerce Brasil é uma grande inovação para o comércio eletrônico brasileiro e ele está revolucionando o mercado. O trabalho que o E-Commerce Brasil faz é tão importante para garantir que a comunidade aqui no Brasil seja bem educada sobre como fazer o melhor trabalho que eles podem fazer. Eu acho que o mais importante de um evento como esse, o E-Commerce Brasil, é não apenas trazer os conceitos, porque a gente já passou dessa fase, mas principalmente trazer os casos que têm funcionado e das empresas que todo mundo conhece. Em geral, parece que eles estão projetando como uma organização profissional e eu estava muito impressionante quando eu vi muitos vídeos, entrevistas, muitos postos na revista. É um formato muito interessante, ajuda quem está participando ou quem quer buscar informação para entrar no E-Commerce e ajuda quem está mantendo o projeto como a gente está mantendo. Os palestrantes muito bem selecionados, pessoal de fora, pessoal daqui, anunciantes, profissionais no mercado, então só agrega. A troca de diferenças está sendo sensacional. O tema é bom, tem que ser esse, o Search é o que mais gera venda, normalmente é o canal de mídia que mais gera venda para o E-Commerce e cada vez com as novidades que o Google coloca, como busca por imagem, como Google Shopping, isso acaba mudando um pouco o comportamento que você tem. Bem, eu acho que é um ótimo tema para o E-Commerce no Brasil, que você está focando no Search e na venda, porque o Search leva tanto para o E-Commerce. Hoje o mercado reconhece a importância do Search, é uma fonte extremamente importante, então eu vejo esse evento como um ótimo início de ano. Eu espero que contribua muito para que isso seja de fato os números que o EBIT deu de perspectiva de crescimento realmente se concretizem a partir de tudo que a gente discutiu no decorrer do dia de hoje no Congresso. Esse ano a gente tem mais 108 atividades ao longo do ano, são 20 temas, né, a gente dividiu o calendário em 20 e 15 anos as temáticas, e aí tem muita coisa de visita técnica, grupo de estudo, congressos, fóruns, workshops, webinars, tem muita coisa para a gente fazer, revistas, delegações, eventos pós-eventos dos grandes americanos, europeus, tem muita coisa aí por vir, a gente só está começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.